Olá, começando mais um programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre tumores ginecológicos. Lembrando que o apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba Integração. E o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaúde.gmail.com. Bom, participam do programa conosco, ela que está de volta ao Painel Saúde, diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba e também oncologista clínica, doutora Letícia Nader. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Obrigada, obrigada. Sempre bom recebê-la. Obrigada pela oportunidade. E também de volta ao Painel Saúde, Rita Maciel, doutora Rita Maciel. Ela é psicóloga com especialização em psico-oncologia e também em luto. Rita, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Você que está com uma frequência ótima aqui no Painel Saúde. Agora é assíduo. Vocês reclamaram tanto que eu resolvi ser mais assíduo, né? Bom, seja bem-vinda sempre. Obrigada. O programa Painel Saúde dessa semana, como eu acabei de frisar na abertura do nosso programa, traz um tema delicado, sempre falar de câncer é delicado. A doutora Letícia está aqui, oncologista e diretora do Instituto de Oncologia. Vai confirmar isso, mas necessário e importante, porque a gente precisa levar para você informação com prestação de serviço. E é esse o objetivo principal do nosso programa Painel Saúde. Doutora, é sempre bem isso que eu falei. Quando a gente vai falar sobre, hoje, o tema tumores ginecológicos, mas quando a gente fala de câncer em si, tem que ter todo esse cuidado, né? Porque não é tão e não é comum. Nem tão e nem comum, né? É difícil, porque é uma doença que tem uma incidência muito grande, né? Cada vez maior o número de casos que aparecem. Porém, as pessoas ainda têm um certo receio da palavra câncer. E isso existe um preconceito mesmo e uma ligação muito grande do câncer com a morte, ainda. Embora, assim, cada vez mais pessoas estão sendo curadas, mais tumores, né? Mais tipos de tumores estão sendo curados. Mas não foi feito ainda esse rompimento, né, Rita? Do câncer com a morte. Tantas doenças levam à morte, né? Doenças cardíacas, doenças reumatológicas e o câncer realmente ficou... Com esse estigma, né? Estigma. É um estigma. Ficou com o estigma. Exatamente. E o painel saúde tem essa função de trazer temas que, geralmente, a gente pode considerar pesados, mas necessários, fundamentais e importantes, para que a gente conheça um pouquinho mais, doutora, e também entenda que a cura existe. Exatamente. Isso daí tem que entrar no subconsciente coletivo ao invés da morte, né? A cura. E algumas pessoas não vão ficar curadas, como na medicina, de uma forma geral, é assim. Como outras doenças também. Como várias outras doenças, né? Tá certo. Antes da gente entrar no tema de hoje, tumores ginecológicos, Rita, quando a gente falar em psico-oncologia, que é a sua área de atuação, o que a gente pode compreender por psico-oncologia? Psico-oncologia é uma especialização dentro da psicologia. Então, é importante ter a graduação, fazer a graduação. E depois, a psicologia hoje, ela tem aí um campo muito abrangente de especializações, tanto na área médica, como na área organizacional, escolar. Eu fiz a opção pela clínica, e dentro da clínica eu busquei essa especialização já há muitos anos. Hoje, existem vários cursos de especialização. Na época em que eu iniciei, ainda não haviam os cursos montados no Brasil. Então, eu posso dizer que eu fui autodidata no início, e depois eu fui me especializando, me aprimorando dentro dessa especialização. O Dr. Gilson, ele foi um grande colaborador, me trazendo muitos materiais, né, a respeito do tema de fora do Brasil, que já acontecia a psico-oncologia, mas no Brasil ainda era uma área muito nova, né, isso mais ou menos na década de 90, início de 90. E mesmo assim, até hoje, ainda tem muita gente que tem dúvida, né, por isso mesmo que eu fiz questão de fazer essa pergunta, que alguns telespectadores falaram, quando vocês falam em psico-oncologia, né, o que que compreende toda essa palavra? Isso, e é importante também, Fábio, que não basta apenas você fazer a especialização e passar a atender. Tudo bem, é por aí, mas é uma especialização que não se esgota. Então, a partir da oncologia, eu fui me especializando em luto, em perdas, em situações de mortes, né, mais trágicas e tudo mais. Mesmo porque a área da oncologia, ela é renovada sempre, né? Sim, ela é renovada, mas ela também abre espaço, já que é uma doença que tem todo esse estigma da morte e tudo mais, quer dizer, na verdade, a morte também pode ser entendida como perda, não a morte propriamente, né? E quando a gente fala em perda, não necessariamente em morte, né? Exatamente, então, quando você diz assim, ela também é especializada em luto, luto significa as perdas que o paciente sofre em função de uma doença e de toda uma mudança na sua vida a partir daquela situação. Bacana! Olha aí a produção do programa, um tema interessante para a gente dar continuidade, né? Quem sabe num próximo programa com mais tempo. Doutora Letícia, tumores ginecológicos. Mulheres acompanhando o programa, maridos, filhos. O que a gente pode entender por tumores ginecológicos? São vários? São, são de vários órgãos, né? A gente tem tumores dos ovários, das trompas, do útero e do colo do útero, vagina e a vulva. Então, todo aparelho ginecológico reprodutor feminino, né? Esses são os tumores ginecológicos que a gente abrange de uma forma geral. Esses tumores, doutora, eles são preveníveis? Alguns sim, outros não. O colo do útero é o que é mais, né? Tem uma prevenção mais clara, mais eficaz, né? Muito eficaz. Agora tem até a vacina para que as adolescentes se previnam contra... Ah, o HPV. HPV, que é uma das causas do câncer de colo uterino. Agora, prevenir cânceres de endométrio, ovário e vulva já fica mais difícil, já é menos, mais difícil. Desses tumores ginecológicos que a senhora colocou, o mais comum, o que a gente mais, né, ouve se falar por aí, é o do colo do útero. O colo do útero, sem dúvida nenhuma. É o de maior incidência hoje na mulher? Não, o de maior incidência hoje na mulher é mama. Continua sendo mama? Continua sendo mama. O colo uterino vem depois. Ainda tem, depois de mama, ainda tem cólon e aí que vem o colo de útero. Tá. O câncer do colo do útero, antes da gente falar um pouquinho sobre os outros, mas o do colo do útero, que é um comum hoje, principalmente da vacina do HPV, né, que a senhora colocou, ele ficou mais conhecido ainda, né, e ele é um tumor que ele, dentro do que a gente pode dizer aí da questão da prevenção, tem causa que a gente pode, estilo de vida, alimentação, tem alguma coisa que tem essa ligação? Estilo de vida é o que é mais comum, né, assim, multiplicidade de parceiros é ainda a causa mais comum de câncer de colo uterino, né, e exatamente por isso você tem o contágio, né, do HPV e com isso a mulher desenvolve, pode vir a desenvolver o câncer de colo uterino. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo, o programa Painel Saúde fala hoje sobre tumores ginecológicos, daqui a pouco a gente quer saber da psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Rita Maciel, doutora Rita Maciel, um pouquinho como é que funciona o atendimento dessas mulheres com tumores ginecológicos. Se você tem alguma dúvida, o nosso e-mail está sempre à sua disposição, painelsaúde, arroba gmail.com, está aí aparecendo na tela, encaminhe sua opinião, que é sempre muito importante para toda a equipe do Painel Saúde. É um breve intervalo, voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, posicionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana vai falar sobre tumores ginecológicos. Lembrando que o Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Participam do programa conosco a doutora Letícia Nader, ela é diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba e também oncologista clínica e também de volta ao nosso Painel Saúde, doutora Rita Maciel, psicóloga com especialização em psico-oncologia e também luto. Rita, no finalzinho do bloco anterior, eu falei que a gente ia conversar com você para saber como é que é receber a mulher com tumor ginecológico, seja ele que a doutora Letícia bem colocou no primeiro bloco, de ovário, de colo do útero. É diferente atender a mulher em comparação a atender o homem? Veja, são coisas distintas, quer dizer, cada um traz as suas características, as suas demandas. Claro que quando você pensa no câncer ginecológico, a mulher tem toda a questão da feminilidade, da sexualidade e da reprodução. se ela tem filhos ou não, de qualquer maneira é um órgão que tem uma representação muito importante na vida da mulher. E quando esse órgão entra em risco ou em colapso, isso automaticamente desencadeia uma série de questões e até fantasias mesmo, com respeito à sua sexualidade, à sua capacidade, dependendo da idade, aí eu estou falando da questão da reprodução. Então, várias questões aí são muito específicas. E eu penso que tratarmos desse assunto aqui hoje é fundamental, porque tem muitas mulheres que estão nos assistindo, familiares, amigos, amigas... E que desconhecem o assunto. E que desconhecem, ou até mesmo não sabem muito bem como lidar com isso, né? Porque acaba sendo um pouco tabu, né? Quando você fala nos tumores ginecológicos, você não leva adiante a questão do envolvimento que isso traz, né? E são muitos. Muitos. Você tocou numa palavra-chave e me abriu aqui muita curiosidade, muitas perguntas. Doutora, a doutora Rita colocou sexualidade, né? Quando a gente fala em tumores ginecológicos, afeta diretamente a sexualidade da mulher? Afeta, afeta sim. Afeta porque, assim, quando a gente fala até em questões físicas, se você faz uma cirurgia, você pode estar alterando a vagina, encurtando a vagina, dificultando o ato sexual em si. Se você faz uma cirurgia retirando os ovários, se a pessoa, se a mulher não estiver ainda na menopausa e ela entrar na menopausa, isso é uma outra coisa, assim, um outro fator que interfere muito na sexualidade, né? Fora o fato de que a mulher está lidando, como a Rita já falou, com o aparelho, assim, que está relacionado ao ato sexual, à reprodução, né? Então é realmente muito delicado e ocorre com muita frequência. Agora, esses tumores, seja ovário, colo do útero, né? E os demais tumores ginecológicos, eles têm uma idade para aparecer na mulher? Sim. Mulheres mais jovens, mulheres mais velhas? São mulheres mais velhas. Mais velhas? Acima de 50 anos. Tanto ovário, colo do útero... Existem tumores de ovário, que são tumores germinativos, que a gente fala, e que aparecem em mulheres jovens, né? A partir de que idade? A partir... Ai, tem mulheres jovens, tem de 15 anos, já tem... Já com 15? Já, com tumores germinativos, porque são tumores que, na realidade, vêm de tecidos que a pessoa nasceu com eles, e eles foram aos poucos se desenvolvendo e formando um tumor, né? Então são mulheres mais jovens. Aí é mais complicado ainda. E nesse caso, ele apresenta sintomas? Só apresenta sintomas quando ele já está com um volume grande. Só quando tem um volume grande. O ovário é um órgão ingrato para que você sinta, tenha sintomas de um câncer. Porque ele tem espaço para crescimento. Ele não está ali agredindo nenhum outro órgão, ele não está comprimindo nada para dar, ele não sangra. Ele não dá sinais. Não dá sinais, não dá sintomas, ele vai crescendo. A mulher... É o que a gente sempre frisa, é um tumor silencioso? Silencioso, né? Essa é uma das razões pelos quais o ultrassom da parte ginecológica é muito importante quando a mulher já está, a partir dos 40 anos, já deve ser feito rotineiramente, né? Para que olhe o ovário e... Não só o ovário, né? Mas o ovário é um dos focos. E a questão da... Ele fica volumoso, o procedimento ele é o que? Cirúrgico, quimioterapia? Cirúrgico, cirúrgico, cirúrgico. O tratamento curativo do câncer de ovário é com a cirurgia. Também faz parte, a quimioterapia também faz parte do tratamento, na maior parte das vezes. Mas o tratamento principal curativo é a cirurgia. E o índice de cura? O índice de cura é alto. Depende, sempre está dependendo, do estadio que é diagnosticado. Estadio em que a doença está. É, se ela está só localizada no ovário, aí o índice de cura é alto. Ou se ele está já invadindo o útero, se ele já está invadindo o órgão à distância, aí vai diminuindo gradativamente. O câncer de ovário, nesse caso, ele pode dar metástase? Sim, ele pode metastatizar para outros órgãos, sim. Como a maioria dos cânceres, como todos os cânceres, né? Rita, doutora Letícia explicando, falou da sexualidade, da importância que isso tem para a mulher. Nesse momento que você acompanha, né, dentro da psico-oncologia, a paciente, o apoio do parceiro é fundamental. E a mulher tem dificuldade em passar isso para ele, com medo da resposta que ela possa ter? Sim, porque é muito delicado, né? É um tema muito delicado até para ser tratado entre o casal. Porque muitas vezes você percebe que o parceiro, ele é compreensivo. Mas como o tratamento não é tão rápido, a resposta não vem de forma imediata, o tempo passa e aí começa, se o casal não tem um diálogo, né, se não há uma harmonia entre o casal e uma compreensão do companheiro, aí a situação fica difícil, né? A mulher se sente muito insegura, né? Na maior parte das vezes ela se sente muito insegura, até consigo mesma, né? Se ela vai voltar a ter uma vida plena como anteriormente, né? Como é que vai ser a vida dela depois? E é importante que haja essa compreensão entre o casal. Se não for um casal, né? Se esse casal já não vem com uma boa compreensão, já tem desentendimentos, já tem problemas nessa área, as coisas ficam mais complicadas, sim. Talvez nesse momento seja um momento até de resgatar e resolver situações. Por que não, né? Mas é importante que haja muito diálogo. Isso é fundamental. Doutora Letícia, quando a gente fala nesse assunto, e por ser tão delicado, por mexer com toda a questão da feminilidade da mulher, a questão do tratamento, ele é prolongado, como a doutora Rita colocou, ele leva um tempo maior? Pois é, aí a gente teria que dividir, a gente teria que separar, porque o tratamento do câncer de ovário é diferente do tratamento do câncer de útero, que é diferente do tratamento do câncer do colo uterino. Então, assim, se envolve quimioterapia, é sempre um tratamento mais prolongado. Então, ovário, na maior parte das vezes envolve, útero, muitas vezes também envolve, né? O colo de útero já é um tratamento que, ele é mais curto, porque ele envolve uma quimioterapia só durante o tratamento de radioterapia, quando é necessário. Ou então, se a cirurgia, pode ser que a cirurgia seja eficaz, ela sozinha em estar tratando o câncer de colo uterino. Então, depende do tumor. Envolver o quimioterapia é mais prolongado. Mas eu gostaria de dizer, Fábio, esclarecer que tem toda a expectativa de tempo da pessoa, que nem sempre corresponde ao tempo do tratamento em si. Porque muitas vezes a pessoa acha que em um mês, dois meses ela já resolveu. Ou que não vai ser tão longo assim. Então, depende muito da perspectiva de tempo que a pessoa tem com relação ao tratamento. Por isso que é importante o diálogo também com os profissionais, né? Com o médico, com a médica. E abrir essas questões até para que ela possa, ela e o companheiro, possam estar aí se programando com relação à vida deles. Isso é muito importante. É importante o médico, ao diagnóstico ou ao início de tratamento, posicionar a paciente, esclarecer a ela qual vai ser o tratamento. Porque aí ela já tem assim, o paciente tem que ter um pouco de controle, de domínio sobre isso. Doutora, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico, ele tem essa confirmação do médico? Qual vai ser o tratamento? Quanto tempo esse tratamento pode durar? Sim, exatamente. Logo no início ele tem? Logo que começa. Quando o paciente chega ao oncologista clínico, o oncologista clínico faz os exames necessários e aí faz a programação do tratamento. Essa programação, ela é passada ao paciente e o paciente tem o entendimento do período de quimioterapia. Muitas vezes, Fábio, essa programação não existe, ela é algo que o médico não sabe. Então, a situação para o paciente fica mais difícil, né? Então, aí são duas formas, duas linhas de tratamento. Aquela que você está resolvendo o problema como se fosse um pacote, né? Então, você vai fazer aqui a rádio, vai fazer a quimio, vai fazer tantas quimios e aí acabou. Ou então, algumas situações você fala, a gente vai começar com a quimioterapia e a gente vai analisar a resposta. De acordo com a resposta, a gente faz mais. Então, aí é uma paciente que ela vai ter que lidar com a incerteza. Ela vai ter que lidar com a incerteza. E tem muito a questão também daquilo que o médico, a médica diz e aquilo que a paciente entende naquele momento. Porque muitas vezes, são tantas questões que ela tem que lidar. Tantas dúvidas. E aí, ela não consegue entender, assimilar o tempo que o médico passou para ela. Então, é muito comum, às vezes, né? Algumas vezes, a paciente dizia, mas o médico, acho que ele não falou para mim. Eu digo, então você volta, na próxima consulta, volta, pergunta. Pergunta, tira essa dúvida. Porque daí, quando eu converso com a doutora Letícia, eu converso com outros médicos aqui, eu falo, não, eu já falei, não, eu falei sim. Sim, mas eu digo, falou, mas ela não entendeu naquele momento, né? Pergunte novamente, no caso de dúvidas, né? É muita informação. É muita informação. Então, é importante que a pessoa seja estimulada a voltar a perguntar novamente. O médico está preparado. Sempre tira a dúvida, né? Claro. Sempre tira. Claro. Doutora, o programa está chegando ao seu final. Fabiana Marins, nossa produtora, já sinalizou que a gente tem alguns segundos. Recado final, dentro desse tema, tumores ginecológicos. O que as mulheres que estão acompanhando o programa, elas precisam ter desse recado final de informação e cuidado? Procurar o médico, estar sempre acompanhando com o ginecologista, que ele vai saber quais os exames devem ser pedidos. E não ter medo, né? Sempre confiar de que se alguma coisa aparecer, ela vai ser resolvida pelo seu médico ou por algum outro médico que ele indicar. Não tenham medo. Muito obrigado. Volte mais vezes ao programa. Obrigado, doutora Rita. Obrigado, Fábio. O programa Painel Saúde falou nessa semana sobre tumores ginecológicos com a participação da psico-oncologista do Instituto de Oncologia de Sorocaba, a doutora Rita Maciel, e também com a diretora do Instituto de Oncologia de Sorocaba e oncologista clínica, a doutora Letícia nada. E se você ficou com alguma dúvida, o nosso e-mail fica a semana toda à sua disposição, painelsaúde.com. A gente volta na próxima terça com um novo tema, sempre às 10 da noite. Até lá, uma boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, posicionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico.